Você tem que ter a coragem de se posicionar como um profissional da área ambiental. Então, você tem que ter postura que transpareça, confiança, as suas redes sociais, elas têm que estar embaladas ali num profissionalismo. Não adianta você querer ser encarado como um profissional nos dias de hoje, onde as redes sociais estão nas mãos do seu contratante, e lá nas redes sociais você está se posicionando como um humorista, ou como alguém que, tipo, ah, vou pôr toda a minha intimidade aqui e deixe o povo pensar o que quiser. O povo vai pensar o que quiser. Seja isso errado ou certo, o povo vai olhar e vai tirar as suas conclusões. Eu acho que é interessante você direcionar as conclusões das pessoas para aquilo que você quer que elas pensem sobre você. Se isso é certo, se isso é errado, talvez mude daqui pra frente, mais pra frente, mas hoje é importante você ter a postura profissional e transparecer credibilidade. O seu jeito de escrever, de falar, de se vestir, de propor soluções, de comentar nas postagens das pessoas que você admira. Então vem aqui na Biotrópica, se você admira o Léo, que é um baita veterinário com experiência em resgate de fauna, um empreendedor também super experiente. Se você admira o Léo, cola aqui no GPS e RR e fala, Léo, de uma foto sua, cara, com uma preguiça na mão, a preguiça é tal e tal e tal, porque você vai estudar um pouquinho, você já chega mostrando que você tem ali uma expertise na área. Você pode nunca ter trabalhado com resgate, mas se você chegar pro Léo e falar assim, cara, eu vi você com uma preguiça tal, 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 e ela costuma habitar esse tipo de bioma, é lá que você estava mesmo, como é que você escolheu uma árvore certa pra fazer essa soltura? Cara, que irada, aqui na minha cidade, não sei o que. Você vai criar uma conexão, sabe? Você não vai mostrar que você é um cara que só quer sugar a informação. E compartilha conteúdos da sua área, na sua rede social. Ah, mas eu não trabalho ainda, como é que eu vou compartilhar conteúdo? Compartilha conteúdo da atualidade, dá a sua opinião também, porque a opinião é importante, e compartilha conteúdo da época da sua faculdade. Você fez um TCC. Se você foi pra campo, você tem fotos indo pra campo. Então, é mais ou menos isso, Léo, que eu penso pra serem os primeiros passos. O digital tá aí, né? Então, acredito que quem tá vendo a gente tem que começar a parar de tratar, se quer realmente, né? E a gente fez isso tudo offline, né? E hoje tá mais fácil, pô. Não tá mais difícil. Você consegue fazer isso de forma online, atingir mais pessoas fazendo a mesma coisa, e você ainda consegue ir segmentando, porque o que você vai postando, vai segmentando aquela pessoa que vai chegar no teu perfil ou não. Então, pô, imagina tu tem lá seu perfil do Instagram, Facebook, YouTube, se você for um pouquinho mais avançado, pô, passa na frente de alguém, um coordenador ou um gerente que tá precisando de alguém pra trabalhar com fauna. Tá lá teu perfil todo alinhado, você gerando valor, falando sobre fauna, que lugares, enfim. Aí, pô, ponto positivo. Pode ser que ali, naquele momento, ele não esteja com uma oportunidade, mas ele vai acabar, pode acabar lembrando de você em um outro momento. Mas imagina ele chega lá, aí tá lá, e tá tudo bem, tá? Ir pra festa, beber, tá lá e tá foto, tá imagem sua, aí bebendo todas, e não sei o quê, e no carnaval, e não sei aonde, ou então, tipo, fora Bolsonaro, ou então Dilma, não sei das quantas. Cara, para de politizar, né, tudo, o mundo já tá muito politizado. Fala do que vai te trazer resultado, que é da área que você vai se inserir. A gente tá no mercado há mais de 11 anos, já teve governo de esquerda, já teve governo de direita, e não mudou nada pra gente que tá aqui do outro lado, que tá trabalhando com consultoria ambiental, com fauna. Os projetos continuam, né, a gente continua no mercado, enfim, continua acontecendo aí os leilões e tudo mais, então, tira coisas que, pô, vai, sabe por que isso é estratégico? Porque você pode ter uma excelente pessoa que tá ali com uma oportunidade na mão, né, só que aí o cara é de esquerda, por exemplo, e aí, pô, você tá lá postando que você é de direita, ferrenho, você tá gerando uma coisa sem necessidade, e você é um ótimo profissional, e ele é um ótimo profissional, só que, não, já vai gerar uma compatibilidade, né, aí, pô, já que, ah, não, então, beleza, quero postar porque é minha opinião, é o que eu sei, então tá, então posta sobre religião também, posta sobre time, posta o que você acha sobre, enfim, coisas relacionadas a temas polêmicos, sabe, deixe o tema polêmico abaixo disso aí, ninguém precisa saber, a rede social, ela tem um ponto positivo e negativo, ela deu voz pras pessoas, só que tem muita gente falando merda aí, né, esse é o fato, e tem poucas pessoas que falam muito bem, só que elas têm que entender um pouco como funciona o mercado, né, a parte do marketing digital. Então, cara, o que eu enxergo como quem realmente tá querendo se posicionar é realmente, você tem que se diferenciar, e não é só na, na, no mundo virtual, no mundo real também, é tirar o bubom da cadeira e ir atrás, parar de só ver as coisas, falando, opa, achei uma empresa aqui, tá do meu lado da minha casa, pega um ônibus, pega dois, pega três, vai lá, pô, encontrei aqui, e tal, tô querendo entender mais, gostei dessa área, pô, eu fiz isso, pra conseguir meu primeiro estágio, eu peguei quatro ônibus, que eu tive que ir uma vez, recebi um não, depois de novo, fui lá, né, mudou o jogo, fiz umas conexões, fui lá de novo, recebi um sim, dois pra ir, dois pra voltar, se eu não tivesse ido de novo, eu não tava aqui falando com você hoje, então, pô, se você tem duas pernas, tem dois braços, enxerga, fala, sabe se comunicar, tem que sair da zona de conforto, pô, 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 pô,